Olá meus queridos! E hoje aqui no canal a receita é de recheios. E não são recheios doces não. Desta vez eu vou te ensinar a fazer três deliciosos recheios salgados. No vídeo de pastelzinho de forno com recheio cremoso de carne, esse que está aparecendo aqui, vocês me pediram algumas sugestões de recheios salgados. E por isso eu preparei três deliciosos recheios cremosos, que são os meus favoritos e que eu tenho certeza que vocês vão gostar também. É o recheio de camarão, recheio de palmito e recheio de frango. Com esses recheios você vai poder rechear tanto o pastelzinho de forno que eu já ensinei, como também fazer tortas, empadas, pastão de feira, massa folhada e ficam perfeitos. E vamos começar com o recheio de camarão. Se você me acompanha lá no instagram, deve ter visto o stories do dia que eu fui a feira e comprei esses camarões. Se você ainda não me acompanha por lá, já aproveita para me acompanhar. Esses camarões estavam tão fresquinhos que eu já logo pensei nessa receita. Eu tenho certeza que vocês vão gostar também. E para começar, vamos colocar em uma panela aquecida a manteiga e dourar a cebola e o alho. Coloque os camarões que já estão limpos, sem a casquinha e vamos refogar. Depois acrescente o tomate sem pele e sem as sementes, cortado em cubos pequenos. Tempere com pimenta do reino a gosto. Eu vou colocar o açafrão e temperar com sal. Misture bem e deixe refogar um pouco. E acrescente a farinha de trigo, que vai ajudar a dar consistência cremosa ao recheio. Misture e adicione o leite de coco. Deixe refogando por uns 2 minutinhos. Por último, junte a salsinha picada e misture mais um pouco. Eu gosto sempre de colocar a salsinha por último, porque mantém sempre a cor e o frescor dela. Agora se você quiser que o seu recheio tenha uma validade maior, você pode colocar a salsinha desidratada. E olha só a textura como fica. Bem cremosa. Eu vou retirar o recheio da panela e transferir para uma vasilha, para ele esfriar bem. Porque todo o recheio para você poder usar, ele tem que estar bem frio para não imatumar a massa. Gente, fica muito lindo e especial esse recheio. Agora vamos partir para o próximo recheio, o recheio de palmito. E para começar eu vou aquecer uma panela e colocar a manteiga. E vou dourar a cebola picadinha e o alho amassado. Eu costumo fazer sempre nessa sequência. Primeiro a cebola picada e depois o alho. Porque a cebola ela contém mais água e não deixa queimar o alho. E ele fica douradinho por igual. Depois vamos colocar o palmito picado, o tomate sem pele e sem as sementes. As azeitonas verdes cortadas em rodelas. Vou temperar com sal e pimenta do reino. E ó, você vai temperar a seu gosto. Refogue em fogo baixo. E adicione a farinha de trigo. Misture bem. E adicione o requeijão. Eu estou usando nessa receita aquele requeijão de copo. E coloque também o creme de leite. E o creme de leite pode ser aquele de caixinha. Junte a salsinha picada. Misture. E deixe refogar mais um pouco. E vá mexendo para que não grude no fundo da panela. E já está pronto. Olha só que maravilha de recheio. Bem cremoso. E eu vou retirar o recheio da panela. E colocar em uma tigela para que ele esfrie bem. E os beijinhos de hoje vão para Eliane, Adriel, Priscila e seu filho Dereck de 5 anos, Rosana e para Marta e seu filho João Miguel. Um super beijo meus queridos. E obrigada pela companhia. E agora vamos partir para o próximo recheio. O recheio de frango cremoso. Vamos aquecer em uma panela um fio de óleo. E dourar a cebola e o ar. Depois vamos acrescentar o frango que eu já cozinhei e desfiei. Depois junte o tomate picadinho, sem a pele e sem as sementes. O milho em conserva. O colorífico para dar uma cor bonita. E vou temperar com a pimenta do reino e o sal a gosto. Misture e refogue mais um pouco. Para ficar bem cremoso esse recheio, eu vou acrescentar o requeijão cremoso, que é aquele de copinho. E vou juntar a salsinha picada. Misture tudo muito bem. E deixe refogar por mais 2 minutinhos. E vá mexer para não grudar no fundo da panela. E já está pronto mais um recheio delicioso e bem cremoso. Meus queridos, com essas 3 receitas de recheio cremosos. Mas a receita de recheio de carne do pastelzinho assado, que eu já ensinei. Vocês vão poder fazer mil preparações. E aproveitar muito. Espero muito que tenham gostado dessas receitas. E não vá embora sem antes deixar o seu gostei, compartilhar esse vídeo e deixar aqui os seus comentários. Um super beijo no coração e te vejo logo no próximo vídeo. Tchau, tchau. Coloque os camarões. Camarões.